O FESTIVAL Holly Cruz Oferecendo grandes músicas e um pouco de fofoca aqui na Horizon Pokes Vocês gostam de fofocas? Bem, eu ouvi um boato de que algo muito raro está no distrito de armazéns ao norte de Carson Será que é você quem vai nos ajudar a verificar isso? Aqui vai outra música pra vocês Eu não posso acreditar no que eu estou vendo Você encontrou um dos carros mais raros do mundo O Shelby Daytona Coupé Ele não parece um vencedor agora? Mas um pouco de carinho vai fazer esse rapazinho partir corações novamente, eu prometo Parece novo em Folha, não é? Um clássico e histórico Shelby bem ali Eu não quero ver nenhum arranhão nele